Três pontos da liderança, o Galo domina com 52, mas o Timão ainda acredita aí muito no título. O time veio melhorando aí nos últimos jogos e após a vitória em mais um derby, o Palmeiras realmente, mano, se tornou o nosso freguês. O time pode embalar ainda mais nos jogos de hoje. Que são eles, 28ª rodada, vão faltar 10 depois, a gente encara o Juventude. Ainda temos o Botafogo na Neoquímica Arena, temos duas semanas pra descansar forte e pra ir lá no Maracanã e bater o rubro negro carioca. Hoje ainda pode pintar também algum reforço ou alguma tentativa de venda. O Paulinho tá sendo cobiçado aí pra fora e, mano, aqui ele ainda não deu muito certo. Outra coisa que a gente tava pensando bastante, mano, e vamos fazer valer agora é dar a abraçadeira de capitão pro Maicon, que é o jogador que tá desde o início da série, ele já era do Corinthians. E vocês tão pedindo, mano, vamos ver então se vai dar bom. O cobrador de faltas curtas vai ser o goleiro Ivan, mas com 56, sei não, hein. Na vida real ele já bateu falta. Aí o Emerson tá lesionado aí uma semana, é por isso que o João Vitor tá ali, mas a gente já tá corrigindo e colocando o Fagner. Alfredo Giacone, onde a serração, a neblina, costuma baixar e baixar forte, dificulta demais o jogo, mas a gente já tá com uma experiência pra essa série, mano, uma absurda. E você que tá amando, já sabe, né, o de sempre, mano. Chega fortalecendo o trampo, mete o dedão no like aí, se inscreve se é novo, caiu de paraquedas, cara, não perde tempo. Já ativa até o sininho das notificações e pra todo mundo que ainda não me segue no Instagram, segue agora pra conferir, né, decisões sérias dessa série de outras e muitas outras coisas aí também da minha vida particular, se você se interessar, é claro. E confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário, que na verdade é um segundo canal. Ele não é secundário, ele tem seu valor e tem muitas séries insanas rolando por lá. Pra quem curte celular, mano, então vai lá e dá um confere, futebol mobile. Bola na área perigosa, Vitor Gabriel para no goleirão da seleção brasileira, o Ivan defende de novo. Bola cruzada, ele testa outra chegada do time da casa. Tá geral marcada ali, mas o Yuri Alberto tá sozinho, ó. O Ivan já viu, já chapou essa bola nele, opa, foi na falta, seu juiz. Ele não deu, cara, segue o lance, mas já domina o timão. Aí bola no Zé, tentou esticar direto. Essa ligação direta não tá funcionando aí no nosso time, ainda mais nesse nível, né. O Lenda é apelão nos passes curtos, tem que ser bola por cima. Vai sobrando aí no Veríssimo. Adiantou pro Gabi, vamos lá, cara, chega junto. Passa comigo, passa comigo. Gabigol já viu, já vai tocar no Ângelo Borges. Não deu bom. Vitor Gabriel tem o toque, vai bater, bateu em cima do Ivan. Vitor Gabriel aí pro Darlan, vamos time. Acorda, Corinthians, vai deixar chutar. Preparou, mandou na segunda. É bola na rede, gol do Juventude. Mas que paia foi esse lance, a gente desarmou. E do nada ele perdeu a bola, ó. Se liga, vamos ver. Chegou na boa, a gente fez o desarme. E o cara ainda conseguiu chutar pro gol. Vamos acordar pro jogo, né, cara. Primeiro tempo tá acabando, tá 1x0 pro time da casa. Aí o Ângelo rolou. Bola pro Gabi. Quem tocou pra ele foi o Velasco, mano. O novo Messi, o Messi 2022. Aí o Ângelo Borges. Deu o tapa ali, segundo tempo já rolando. Fagner, boa. Vai, Gabi, vai, Gabi, vai. Chegou, bateu. Mas tá parando tudo. O Velasco tá sozinho, mano. Olha aí a falha de marcação. Deixou o novo Messi com ela. Olhou pro meio da área. Aí o chumbo grosso vai bater. Rolou pro Gabi. Gol. É, escanteio de novo. Tem boa bola, Ângelo. Já viu o Gabi. Olha o Gabi aí. Yuri pede que bola no Yuri. Teve desvio na marcação. Ela quase entra. Falta pro Juventude. Agora a gente já tá no ataque total. No desespero, mano. Pra pelo menos buscar um empate ali. E não deixar a distância do Atlético aumentar. Guilherme Paredes. Traz ela. Limpou. Bateu. Passou perto. Vai mais um meio atacante. E entra um. Ponta esquerda no lugar do Yuri Alberto. É o Corinthians mexendo. A gente tá tentando alguma forma aí de quebrar essa defesa, mano. Essa retranca do Juventude. Que tá saindo muito bem nos contra-ataques. Vem bola aí com o Fagner. Já dá uma velocidade. Marcação só olha. Aí o novo Ney. Tentou o drible. Ficou difícil, cara. E ninguém tá aparecendo pra tabela. Cruzamento. Vem a Arana. Atirando. Sobra a E do Timão. Aí a dupla de meio atacante sai jogando de boa. O Gabi já acionou o Ângelo. Passou. Vai, Paulinho. Vai, Paulinho. Vai, Paulinho. Perdeu. Perdeu. Eu vou vender o Paulinho, cara. Ele não tá jogando nada desde que chegou. Aí tem a chance do empate aos 35 do segundo tempo. Uma metida de bola sensacional do novo Neymar. Ah, mano. O que dizer desse lance? Tem Corinthians totalmente no ataque. Bola pro novo Ney. Girou bonito. Girou maneiro. Chegou a linha de fundo. Olhou. Cruzou. É pra fazer. Nino. Gol do Corinthians. O zagueiro artilheiro. Aparece lá na frente pra deixar tudo igual. Aos 43 da segunda etapa. Finalmente encaixou. E a gente mexeu certo, hein, cara. O Coutinho que acionou aí o novo Ney. Ele deu o tapa. E o Nino empata. São quatro de acréscimo tentativa ali. Vai tirando Ivan. Saiu errado, Ivan. Essa era do Lucas Veríssimo. Ivan, sensacional. Defendeu no rebote. É gol. É gol, velho. Uma lambança danada, cara. O Veríssimo tava tirando essa bola. O Ivan tirou dele, cara. Tirou da cabeça do Veríssimo. E depois fez um milagre. Uma defesaça. Mais um segundo. Vai acabando o jogo. Vamos lá. Vai ter mais uma chance. Vai ter mais uma boa bola pro novo Ney. Dentro. Gol do Corinthians. Aos 50 do segundo tempo. Novo Neymar. Você é o cara. O Angelo Borges. Ele vai pra cima. Carimba e assina. Deu uma assistência. E agora o gol do empate novamente. Segura, hein? Que reta final de jogo foi esse? A gente tem que ser sincero, né? Jogar naquela neblina lá do Alfredo Jacone. O estádio do Juventude. Não é fácil. O empate aí saiu de bom tamanho. O Palmeiras venceu o Atlético Goianiense. E olha lá o Galo e o Flamengo. O Flamengo a zero no Cuiabá. Mas o Galo empata com o Botafogo. Então permanece aí os mesmos três pontos da liderança. Flamengo que abriu dois aí na segunda posição. Pra esse jogo contra o Fogão. Vamos tirar só o Veríssimo. Tá certa pra baixo. A gente vai com o João Vitor. O Ivan segue ainda, mano. Que ele tá catando muito. Apesar da saída errada aí do último jogo. Bora então encarar o Botafogo. Que é o nono colocado. Conseguiu arrancar um empate contra o líder Galo. Então eles estão com um time bem forte. E é claro que a área entra aí no G6. Pra conseguir uma vaga na pré-libertadores. O jogo é na Neoquímica Arena. A nossa torcida não precisa falar mais nada, né? A fiel tá junto. Bola rolando já deixa o time ofensivo. E vamos jogar bem melhor do que contra o Juventude. Tanto na frente quanto na defesa. Zé Gabriel, boa bola com o Maicon. Chumbo grosso daí. Chumbo grosso daí. E bola no raio. Dominou sozinho. O Ivan, sensacional. Olha o Arana. Ivan de novo. Que goleiro é esse. É o goleiro da próxima Copa. Já foi convocado aqui no jogo. Aqui Matheus Nascimento adianta. Corte. Nossa. Sensacional do João Vitor duas vezes. A defesa pelo menos tá demonstrando uma raça assombrosa. Mas o Botafogo achou dois espaços ali logo no início do jogo. Aqui o Gabi desencanta. Retoma essa bola. O Yuri tá pedindo. O Ângelo também. Bola pro Yuri. O Yuri forte. Aí Ângelo. Vamos lá. O Gabi pede. Tá passando o Yuri. Bola pra ele. Domine gira. Domine gira. Bate agora no canto. O Gatito Fernandes. Opa. Brigou ali. Agora o Guilherme Arana. Sim. Guilherme. Arana. Faz um gol, mano. Bateu maneiro. Mas ela não vai. Tem pressa o Ivan. Já sai aí com o Velasco. Já viu a jogada pro Maicon. Vamos lá. Chumbo grosso. Adianta essa no Ângelo. Passa a Gabi. Vamos comigo. Vem Velasco. Vem Velasco. Toma essa. Chamou. De tabelinha. Maneira. Maneira. Assalha e o golaço. Assu. 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 Gol do Corinthians. Velasco. Camisa número 7. Carimba e assina ele. Não vacila. Tabela e fuzila pro fundo da rede de biquinho. É um timão. É zero. Bota fogo. Olha o novo Messi aparecendo aí. Recebe o Maicon. Já olha pra frente. Bola pro Velasco. Ele gosta de experimentar de longe. Encaixa ela. Gatito Fernandes. Aqui é tua Fagner. Tirou ali pro meio. Tirou mal. Fagner errou. Deu o presente pro Botafogo. Vamos ter que parar essa na falta. O Maicon já tem amarelo. Ele já tem amarelo. O juizão deu vantagem. Pode pintar um jogador expulso aí pro timão. Aqui o Botafogo vem. Enio dentro da área. Volta a jogada no Hugo Neto. Vamos proteger. Vamos recuperar. Vai dar contra-ataque timão. Bola lançada na moral. Era pro Yuri. Lançamento. Nino. Escola de cabeça. Vem timão de novo. Apareceu o Angelo Borges. Que lançamento pra ele. Vai ficar na cara do goleiro. O gatito sai. Angelo Borges. Gol do Corinthians pra matar o jogo. Angelo Borges. Angelo Borges. A fase do garoto é violenta. Sai da frente que ele não perdoa. Lançamentaço. Aço. Aço do Yuri. O Angelo saiu de boa. Goleirão gatito ficou meio paradão. A gente tocou. A hora que ele movimentou pro salto do lado. A gente bate por cima no outro. Fim de papo, manos. Grande vitória em casa. Bem sólida, né? É uma vitória que a gente começou até mal o Botafogo tendo algumas chances. Mas aí o time engrenou. 2x0. E o moleque aí, mais uma vez, o craque do jogo. Nosso esquema de secagem. Mais uma vez. O Galo bateu o Flamengo, mano. Era o confronto direto. Esse resultado nos coloca em segundo. Mas ainda seguimos a 3 do Galo. E agora tem confronto direto contra o Flamengo. E a melhor notícia possível, cara. O Emerson tá de volta. O Fagner já não tava tão bem. O Emerson ainda não tá 100% que tá se recuperando. Mas o Fagner fica ali. Pode entrar no segundo tempo. Vamos aproveitar e conferir a artilharia. Olha o Gabi. Tá em terceiro aí com 10 gols. O Rai do Botafogo tem 11. E o Pedroca tá disparado aí do Flamengo com 18. Porém, na Libertadores, saca, cara. A gente tá bem mal aí em questão de artilheiros. Os melhores têm 2 gols cada um. Roger Guedes, o Gabi e o Velasco, que meteu 2 na última partida. Quero deixar vocês assustados, não. Mas se liga, velho. Olha o derby que a gente tem. O nosso freguêsão aqui na série. O Palmeiras vai ser o adversário da semifinal. Vai ser um jogo alucinante, velho. E é no próximo episódio essa decisão. O palco é o Maraca. O goleiro é o Neneca. É o mesmo da nossa série aí, mano. De rumo ao estralato. Mas aqui ele não vive um bom momento. E tem um xopi tocando aqui no meu celular. Bola rolando pra cima do Mengo. Aí o Velasco. Ganhou, levou vantagem no lance. Bola pro Yuri. Limpa a jogada, tenta no Velasco. Segue o timão atacando. Gabigol na lei do ex. Ele tá no esquema. Bola pro Ângelo. Tentou surpreender ali. Ganhou escanteio. Velasco vai mandar ela na área com pressão. Uma pancada ali na segunda trave. Sobra com Guilherme Arana. Apareceu o Zé Gabriel. Pode chutar. Tem falta no Arana. E cartão aí pro William Arão. Como a gente colocou ele, tá aí, né? Ivan pra cobrar essa falta. Será que bate bem, mano? Será que ele bate bem? Vamos ver qual é Ivan. Vem no talento Ivan. Bateu. Defendeu o Hugo Nené. Que é o chute do Ivan. É muito fraco, velho. Não vai dar pra deixar ele como cobrador. Velasco toca lá na frente. E vai dar bom, hein? Olha o Ângelo Borges desaparecendo. Solta a bomba. Não saiu tão forte. Mateuzinho, bola pro BH. Olhou pra frente. Lázaro. Vamos limpar, mano. Vamos chegar junto. Não deixa o chute. Lázaro preparou. Mandou. Desviou. Entrou. Entrou. É gol do Flamengo. Lázaro. Vamos lá, Gabi. Opa. Teve falta. Cerrado. Não, mano. Não, mano. Ele tinha dado vantagem. A gente ia sair na cara com o Yuri Alberto. Aí ele voltou e deu outra falta no Ângelo Borges. Bola pro Michael. Vamos ver se o Nené está bom aqui no gol. Capricha. Capricha, Michael. Chumbo grosso. O Nené que encaixa. Bola lançada, Vitinho. Oh, Ivan. 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 Vem bola na área aí. Preparado, Vitinho. 33 minutos. Levantou. Jonathan briga. Vai sobrando. Ah, mano. Para. Gol do Flamengo. Gol do Flamengo, cara. Bugou. A nossa seta não mudou, cara. Olha, tirou ali. Era pra cortar, mano. O Velasco. A seta não mudou pra ele. Ele só olhou. A marcação seguiu em cima. 2x0. Vitinho, BH. O Flamengo vai ter muito espaço, velho. É uma tática suicida agora. Vem levantamento. Vitinho. Defendeu. Tirou. O Ivan salva outra. Vamos lá, Ivan. É bola pro Velasco. Já dominando, distribuindo no Arana. Tem um corredor. E tanto. Opa. Falta ali, velho. E ele não deu. Cara, ele não deu a falta. Meu Deus. Ele não deu a falta do Mateuzinho. Terminando o primeiro tempo. Pode ter mais uma descida. Aqui o Emerson. Lázaro marcando quem encosta, velho. Todo mundo escondeu ali no meio. Bola pro Maicon. Chegou com o Gabi. Vai experimentar. Gabi. Gol. Nené, cara. Pulou estranho. Mas salvou, cara. E termina aí o primeiro tempo. Dois vacilos do nosso time. Dois gols do Flamengo, cara. Vamos dar uma mexida. O Yuri Alberto não tá dando. Mas o Paulinho que joga por ali tá ruim. Vamos dar uma chance pro Roger Guedes hoje. E vamos fazer aquela dupla novamente, cara. Que deu certo contra o Juventude. Vai Coutinho e Velasco. Ô, mano. O Ângelo Borges tá bem, cara. Eu queria colocar o Arão. O William, aliás. Tá doido? Mas, por enquanto, ele segue ali no banco. Ah, quer saber, mano? Eu já vou meter o louco. Vou meter o louco. Se a gente não arriscar, não ganha, velho. E se perder de muito, que se dane também. Vamos botar quatro atacantes. O William entra pra fazer essa ponta direita. Que é a posição de origem dele aqui. E a gente só vai jogar com o Nino de zagueiro. Vamos brigar. Vamos ganhar. Meio campo é nosso, cara. A gente tem mais homens ali no meio. Não pode deixar isso. Isso que não pode. Isso que não pode. Que corte do Emerson Royal. Sensacional. Mas depois saiu jogando. O Flamengo recupera. Mateuzinho faz a parede. Volta no Lázaro. Fez um dos dois gols. Aí o Coutinho toma. O Maicon toca. Contra-ataque. Gabigol ganhou. Vai, Gabi. Roger Guedes tá livre. Boa. A bola solta pra ele. Volta. Deixa no chão. Na saudade. Devolveu. Gabigol. O William tava impedido. É por isso que a gente armou pro chute. Tem contra-ataque. O jogo vai ser assim, velho. Vai ser Laika. O Campos tem o domínio dela. Voltou no Jonathan. Perdeu. É nossa. É nossa. Emerson ganha mais uma. Tá ganhando todas hoje. Coutinho desloca o Ângelo. Vai buscar. Vamos lá, time. Encosta aí o William. O Ângelo tá passando. O William esperou. Acionou aí o novo Ney. Tá jogando muito hoje. Levantou pro Gabi. Volta no William. Velasco sozinho, cara. É agora. Preparou. Chamou de tabela a bola. Não passa, mano. O Flamengo recua muito ali pra fechar os meios e as pontas. Mas tem o William. Tem mais uma. O William segura. Volta ela pro Emerson. Tá pedindo o Velasco. Bola vai no Ângelo. Preparou. Tocou o Velasco. Opa, mano. O Roger Guedes limpa. Bate. Meu Deus do céu. O Lázaro esticou. O pé tirou o gol. Vamos chamar o Gabi. Aparece o Gabigol. Natan Souza marcando. O Gabi já viu. Rolou ela lá pro Maicon. Pode bater, mas não tem espaço. Olha como marca o Flamengo. Apareceu o Gabigol ali. Bola enfiada pra ele. Opa, é penalti. Ele vai marcar o penalti. Ele deu falta do Gabigol, mano. Ele deu falta do Gabigol. Olha aí, cara. Olha aí. Ele deu falta do Gabigol. Ah, não dá pra entender, velho. Não dá pra entender. O cara tirou ali a nossa passada na velocidade. Ele deu falta de ataque. Mais uma. Corinthians jogando bem melhor que o Flamengo nesse ataque suicida. Mas não sai o gol. Agora sai. Agora sai. De letra. De letra. Um golaço no Maracanã. Gol do Corinthians. Gabi, Gabi, Gabi. Golaço. Gabi, Golaço. É o novo nome dele. Aos 82. O Corinthians volta pro jogo depois de martelar, martelar e martelar. Olha o golaço que o Gabi fez. De letra, bebê. De letra. Ela foi chorando. Nené que ainda tentou puxar. Não tem como. Um golaço no Maracanã. Play do Waze hoje foi com estilo, hein, pai. Com muito estilo. Lá vem o Corinthians de novo. O Angelo Borges sem a posse de bola. O Flamengo agora se fecha mais do que nunca. Bola no Emerson. Pode chegar pra carimbar. Adiantou. Vai voltar no Velasco. Ganhou de novo. Outra falta. Aí, Gabigol chamou na boa. Felipe Coutinho meteu a bola no Gabigol. Na cara. Na cara. Gol do Corinthians. Gol do Corinthians. Gabigol. Gabigol. Vira, vira não. Mas empata. E ainda tem jogo. São quatro de acréscimo. O Gabigol resolve meter dois. Duas leis do Waze. Essa aí foi sensacional. O tapa do Coutinho. Entrou muito bem no jogo. Ajudando ali o Velasco a armar as jogadas. E olha, mano. Tentou tirar de bicicleta. Era o Lázaro. Lázaro não, mano. Era outro cara ali. Tentou tirar. Não tirou. O Gabi foi lá. Empata o jogo. Ainda tem. E vamos se mandar. Vai ter mais um ataque, hein. Vai ter mais um pro Corinthians. A defesa do Flamengo ficou aberta. Velasco pro Gabigol. Ele perdeu. Ele perdeu. O Gabigol perdeu. O Gabigol teve a chance de uma virada histórica no Maracanã. Bateu ela. Teve desvio na marcação. Meu amigo. Tá aí, mano. Os dois a dois. Mas foi um jogo espetacular. E secando o galo. O Santos bateu eles por um a zero. Então a distância, mano, agora diminui pra dois pontos. Porém, o Grêmio assume aí a segunda posição. Mas a gente tá muito, mano. Muito no páreo. Tamo junto sempre. Até o próximo vídeo. Onde já tem o primeiro jogo das semifinais da Libertadores. No derby contra o Palmeiras. Onde já tem o primeiro jogo das semifinais da Libertadores. Onde já tem o primeiro jogo das semifinais da Libertadores. Onde já tem o primeiro jogo das semifinais da Libertadores. Onde já tem o primeiro jogo das semifinais da Libertadores. Onde já tem o primeiro jogo das semifinais da Libertadores. Obrigado.